Então vamos lá pessoal, vamos fazer uma revisão bem legal sobre essa parte da matéria que eu diria que do primeiro ano é a parte mais importante que tu aplica o tempo inteiro tanto no segundo ano como no terceirão é a parte que a gente estuda equação ou melhor ainda função de segundo grau nós sabemos que uma função de segundo grau ela tem sempre a cara y igual a g ao quadrado mais bx mais c onde o a não pode ser zero por que o a não pode ser zero? se for zero, vira uma equação do primeiro grau é bem mais fácil, a gente já estudou inclusive bom, o que eu quero que tu saiba sobre a função do primeiro grau? primeiro, tem que ser fera de fazer gráfico tem que saber fazer o gráfico sem muita demora e um gráfico bom então vamos pegar uma função qualquer aqui x ao quadrado menos 6x mais 8 como é que o cara faz o gráfico? o gráfico basta fazer uma tabelinha a tabelinha deve conter no mínimo 5 valores 1, 2, 3, 4, 5 e o segredo para fazer um belo gráfico está no valor que tu coloca no meio da tabela como o gráfico de equação de segundo grau é uma parábola ou com a concavidade envolvada para cima ou com a concavidade envolvada para baixo como é que eu sei mesmo quando é para cima ou para baixo? vocês lembram? quem é positivo? parabéns, meu irmão quem das letrinhas? é bem o A se o A é positivo, como nesse caso a concavidade fica voltada para cima se o A é negativo a concavidade fica voltada para baixo é isso mesmo pensem comigo para que eu faço um gráfico bonito eu tenho que ter pontos à esquerda e pontos à direita da parábola se eu pegar pontos só à esquerda da parábola eu posso fazer isso achar que o gráfico é isso portanto, o ponto mais importante no gráfico é aquele ponto ali que divide a parábola em duas e aquele ponto é o chamado vértice eu tenho que dar um jeito de colocar no meio da tabela o X do vértice e nós vimos nas aulas anteriores que o X do vértice pode ser calculado por menos B sobre 2A então esse é o segredo na hora de fazer a tua tabela bem no meio da tabela X do vértice nesse meu caso vamos ver quem vai ser o X do vértice menos B que é menos 6 que é menos 6 que é menos menos dividido por 2 vezes A que é 1 logo o X do vértice menos o menos mais 6 dividido para 2 3 o X do vértice é 3 já que eu coloquei o 3 no meio da tabela o que vocês me recomendam aqui? 2 pode ser 2 4 1 5 fazer dessa maneira colocando 1 para mais 1 para menos 2 para mais 2 para menos os valores de cima da tabela vão ser iguais os valores de baixo nós vamos economizar bastante tempo como é que se calcula o resto? aplicar o A em uma parabéns substitui na fórmula gostei de ver estamos grandinhos já vamos lá vou fazer de cabeça aqui 1 vezes 1 1 mais 8 guarda 9 pila para mim por favor menos 6 vezes 1 menos 6 9 pila menos 6 3 se eu estiver correto vamos ver se é 3 mesmo 5 vezes 5 25 5 vezes menos 6 menos 30 25 menos 30 menos 5 8 menos 5 3 2 vezes 2 4 mais 8 parabéns 2 vezes menos 6 2 vezes menos 12 mais 12 0 0 se eu estiver correto 0 ali é 0 também 4 vezes 4 16 16 com 8 24 4 vezes menos 6 menos 24 0 3 3 vezes 3 9 9 com 8 17 3 vezes menos 6 menos 18 menos 18 17 menos 1 depois que eu produzir a minha tabela vai para o plano cartesiano e eu trago o papel milimetrado para vocês o que ajuda bastante eu sei que no x eu só vou precisar de valores positivos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 e no y eu preciso do 3 ao menos 1 1 2 3 menos 1 aqui está o menos 1 1 2 3 e agora é calma né gente 5 com 3 5 com 3 marcou o ponto 4 com 0 3 com menos 1 3 com menos 1 beleza 2 e 0 1 e 3 1 e 3 ah está ficando bonito mas seria muito importante que vocês na hora de representar o gráfico saibam onde esse gráfico bate no eixo de y vocês lembram para que a gente olha para saber onde ele corta o eixo de y oito parabéns garoto é bem no c ou pensa assim ó no eixo de y o x não é zero é né bota zero no x zero e zero e zero sobrou quem? o oito então a negra está coberna de razão 3 4 5 6 7 8 lá em cima está o oito agora eu sei que meu gráfico vai cortar o oito assim ele fica muito mais bonito opa certo? então uma questão da tua prova é isso fazer o gráfico e o tempo assim no segundo grau certo? que vamos dizer vai ser um quarto da prova né não posso botar nós temos quarenta minutos para fazer a prova então tem que ser umas quatro questões para ficar uns dez minutos por questão um quarto da tua prova e fazer um belo gráfico faz a tabelinha cinco valores no meio da tabela x do vértice bota a mão na massa e vai ficar show além de fazer um bom gráfico né de uma equação de segundo grau tem outras coisas importantes aqui para a gente relembrar vamos relembrar como é que é essa história de ponto de máximo e valor máximo ponto de mínimo e valor mínimo como eu te disse aqui no gráfico, na parábola esse ponto é o chamado vértice esse vértice ele tem um valor de x relacionado com ele que é o x do vértice que foi o nosso 3 e tem um valor de y relacionado com ele que é o y do vértice que nesse caso foi o menos 1 esses valores eles são muito exigidos em provas que envolvem equação de segundo grau primeiro quando a concavidade está voltada para cima o vértice representa o maior ou menor valor possível menor que ele ficou embaixo certo? e nesse caso então o x do vértice é chamado de ponto de mínimo por que que é chamado de ponto de mínimo? que é o ponto do x que acontece o menor valor da função que nesse caso foi menos 1 e o y do vértice ganha o nome de valor mínimo e é justo isso gente por que? quando eu escrevo y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8 o y é que é o valor da função certo? então o y é valor mínimo e o x ponto de mínimo porém se a concavidade estiver voltada para baixo esse continua sendo o vértice e esse vértice tem o x do vértice e também tem o y do vértice qual o nome que tu sugere agora para o x do vértice nesse caso? se antes era ponto de mínimo claro ponto de máximo e agora o nome daquele cara ali? valor máximo claro valor máximo valor máximo eu lembro que quando eu aprendi isso fiquei todo preocupado me confundi putz eu vou confundir eu vou achar que o ponto é o valor o valor é o ponto mas eu não parei para pensar quando eu fui para casa e dei uma estudada eu vi pô pera aí a função é y igual a blá 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 então o valor da função é o y por isso o valor máximo ou o valor mínimo é o y do vértice e aonde que esse valor ocorre? bem no x é o ponto onde ocorre o valor máximo o ponto de máximo aí eu vi que era justo o nome eu me tranquilizei eu vi que não tinha mistério eu já te dei a dica como é que calcula o x do vértice menos b sobre 2a e como é que calcula o y do vértice? poxa, na verdade não viu? a gente estava calculando esse y do vértice o que a gente fez? a gente pegou o x do vértice e jogou na função mas tem outra maneira além de calcular o x do vértice e substituir na função outra maneira é de ter a fórmula assim do y do vértice que é menos delta sobre 4a e alguém lembra quem é o delta? delta na forma de básica, né? b ao quadrado menos 4ac esse é o famoso delta por isso que eu não gosto dessa fórmula aqui eu prefiro calcular o x do vértice e substituir acho mais prático tenho preguiça de calcular o delta então assim além de saber fazer gráfico além de saber calcular ponto de máximo ou mínimo valor máximo ou mínimo o cara também tem que saber resolver, achar as raízes, né? achar as raízes ou zeros da função vamos relembrar como é que isso faz isso raízes ou zeros da função basicamente duas maneiras clássicas de fazer ou o cara faz pela fórmula de básica que é o corpo seguro demora mais mas a gente tem mais confiança, né? na hora de resolver ou o cara usa soma e produto em outros momentos insisti pra vocês que era muito importante aprender sobre produto professor quando a soma em produto quando a é maior que 1 tu joga no c e divida o resultado? isso, na verdade é o seguinte, ó quando a é maior que 1 tu divide tanto o c quanto o b por ele é isso mesmo, então se o a for 2 tu vai fazer menos b sobre 2 e c sobre 2 pra achar soma em produto só que eu vou te confessar que via de regra quando o a não é 1 o soma em produto fica ruim de fazer tá? se tu for achar soma em produto e der fração, esquece imagina, eu tenho que ficar pensando dois números que multiplicados dão uma fração somados dão outra fração aí fica terrível, aí eu acho melhor eu caber pra máscara eu sou assim, se uma equação de segundo grau tem um 2 na frente do a eu já nem penso, eu vou lá e puxo joga em máscara pra não ficar sofrendo certo? ou seja, eu só recomendo sobre o produto e de verdade quando o a é 1 ou menos 1 né aí tá tranquilo certo? é bem isso mesmo vou, a gente, né igual a gente já tenha feito alguma aulinha praticamente só sobre o produto é importante a gente dar uma revisadinha nesses detalhes então primeiro tem uma aula teórica contei alguns detalhes fiz um exemplo prático de gráfico e agora eu vou colocar questões que vocês possivelmente vão encontrar certo? na prova pra gente já exercitar em cima das questões e agora eu vou colocar aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá